Ok mano, já é o terceiro vídeo, tá? Que é mais códigos aí bugado, repetindo, isso daqui não dá banho, você pode ver, eu acabei de resgatar aí um código que eu ganhei essa capa da Egg Hunt de 2020, né, ou 2000, eu não sei, mas eu vou tá resgatando aí mais códigos, beleza? Esse código aqui apareceu inválido, dependendo, a hora que você tentar o código vai dar erro, então você vai ter que tentar ele novamente, tá? Se você tá colocando muito código ao mesmo tempo, pode ser que o código vai dar erro, tá? Então, ó, você pode ver, ó, eu acho que eu não vou tá conseguindo mais colocar código, porque eu fui simplesmente aí bloqueado, né, por causa que eu tô colocando muito código Mano, mas eu vou tá deixando o resto dos códigos, tá? Nesse vídeo aqui, e então eu vou tá fazendo aí mais vídeos aí, atualizando vocês desses itens aqui, beleza? Então o vídeo foi isso, fica com Deus, se você quiser vai no meu servidor do Discord, e é isso, e falou!